Com essa paixão, o amor quando é demais É um campo que nada se explodiu com a Deus O assunto sai machucado O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor não consigo Sei que eu posso me machucar Vai com calma, coração Se cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso Tem que cuidar, coração O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso A água ainda, meu amor Coração apaixonado, se eu quero amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só que é amor, coração apaixonado Coração apaixonado, só que é amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só que é amor, coração apaixonado O amor é bonito e gostoso, não sabe o que é errado O amor é bonito e gostoso, mas é perigoso Ficar sem amor não consigo Ficar sem amor não consigo Sei que é um risco, posso me machucar Vai com calma, coração Vai com calma, coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso Te cuida com essa paixão Coração apaixonado, só que é amor Amém